Já pensou se você pudesse aprender a tocar sua primeira música no violão em 7 dias? E se você pudesse fazer tudo pelo celular? Você pode estar perguntando, seria ótimo, mas como fazer isso? Agora ficou mais fácil, você pode seguir o passo a passo do nosso aplicativo do Instituto Musical da Arezzo. Toque Violão em 7 dias. É só baixar e instalar agora. Conteúdo com aulas explicativas de violão de forma simples e descomplicada. Orientações de como usar o violão, tudo isso pela internet e na palma da sua mão. Videoaulas passo a passo para não ter dúvidas das atividades que deve executar. Novidades semanais com aulas de violão, cifras e dicas para você sempre melhorar. Metrônomo para você estudar o conteúdo de onde estiver e melhorar a cada dia. Grupos de estudos pelo WhatsApp, pelo Facebook. Transparência de resultados da melhor forma para você. Baixe e instale agora o aplicativo e saiba como tocar violão em 7 dias. E se você já toca, poderá melhorar a sua percepção com as nossas aulas semanais. Cifras, músicas, lançamentos, tudo isso treinando menos de uma hora por dia. Instituto Musical da Arezzo. O conhecimento musical na palma da sua mão. Ah, e não esqueça de compartilhar. Instale agora. Toque Violão em 7 dias. Um material do Instituto Musical da Arezzo para você. Tomei. Tomei. Um material do Instituto Musical da Arezzo. Com一ão de estar certificado. Ultradora do Instituto Musical da Arezzo para você. Tra estação só de sugestão temNo. Obrigado.